A seccional São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil, por sua Comissão do Acadêmico de Direito, tem a honra de apresentar o webinar Dúvidas Frequentes sobre o Exame da Ordem, evento promovido pela referida comissão, com apoio das Comissões de Cultura e Eventos e Exame da Ordem, ambas da OAB São Paulo. Informamos que este evento compactua com um dos objetivos de desenvolvimento sustentável estabelecidos pela ONU, a saber, educação de qualidade. Com a palavra, senhoras e senhores, doutora Débora Gimenez Bezerra, coordenadora de comunicação da Comissão do Acadêmico de Direito da OAB São Paulo. Boa tarde, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. É um imenso prazer estar aqui, em nome da Comissão do Acadêmico de Direito do OAB SP, realizando este evento que é de suma importância, pois trata deste tema que é tão valioso aos acadêmicos e às acadêmicas de direito. Exame da Ordem. Cumprimento o presidente da nossa seccional, doutor Caio Augusto. Cumprimento o presidente da nossa comissão, doutor Adriano Cecílio. Cumprimento e, desde já, agradeço a ilustre presença do doutor Mário Luiz Ribeiro, presidente da Comissão de Exame da Ordem do OAB SP. Cumprimento e agradeço a presença dos acadêmicos de direito Mohamed e Thaís. Agora eu vou passar a palavra à acadêmica Thaís, que falará um pouco do nosso expositor, doutor Mário Luiz. Com você, Thaís. Olá, boa tarde a todos. É um enorme prazer estar aqui representando os acadêmicos de direito hoje. Nessa palestra incrível, ministrada pelo nosso convidado, doutor Mário Luiz Ribeiro, presidente da Comissão de Exame de Ordem da OAB São Paulo, advogado e professor, que será o expositor de hoje, e a ilustre doutora Débora Gimenez Bezerra, coordenadora de comunicação da Comissão do Acadêmico de Direito da OAB São Paulo, e Mohamed Ali Gerra, acadêmico de direito. Agradeço a todos. Muito obrigada. Passo a palavra para a doutora Débora. Obrigada, Thaís. A participação de vocês, acadêmicos, é muito importante para nós. Agora, sem mais delongas, eu vou passar a palavra para o doutor Mário Luiz Ribeiro. Com você, doutor. Quero iniciar cumprimentando o nosso presidente, Caio Augusto, que também representa a advocacia, não só no estado de São Paulo, mas em todo o Brasil. Quero agradecer, doutora Débora, pelo convite, formulado pela Comissão do Acadêmico de Direito, que é presidida pela doutora Adriana, pessoa fantástica, que tem feito uma interlocução muito interessante entre a OAB e os acadêmicos de direito. Eu quero cumprimentar a Thaís, que está aqui me recepcionando, ao Mohamed, e dizer que é uma enorme honra e possibilidade de a gente compartilhar um pouco daquilo que a gente vive e vê ali na Comissão do Exame de Ordem. Eu vou, acho que, dividir em duas etapas a nossa conversa, se vocês me permitem. Eu vou contar um pouquinho da história do exame, porque, sem a gente contar a história, a gente não tem muita noção de como se originou esse exame, que é tão, por alguns, contestados, por outros, temido, mas, efetivamente, ele garante um filtro de qualidade para o profissional. Então, eu quero contar para vocês por que surge, né? Em 1951, na verdade, eu não era nascido, eu sou, tenho aí 32 anos de formado, mas, em 1951, alguns juízes aqui do Estado de São Paulo começaram a perceber que petições estavam chegando, em 1951, antes da advocacia ter a regulamentação, tal como ela teve em 1963, depois, em 94, com a reestruturação do estatuto, né? Mas, alguns juízes e desembargadores nos nossos tribunais começaram a questionar alguns equívocos na escrita, né? Pensem comigo que profissionais que já trabalhavam tinham dificuldade na escrita. A advocacia, ela é uma forma de você intervir na vida de outra pessoa, né? Ad vocare, né? Vem do latim, falar por alguém. Vocare, né? Ad, assim como administrar, administrar por alguém, né? Ad, vocare. E aí, eles ficaram... Começaram a ver esse número de problemas com a escrita, com as conjugações, com a forma de convencimento muito presentes. E aí, um suscita aqui, o outro suscita ali, e, efetivamente, nos anos seguintes, né? Começaram a ter alguns questionamentos. Em 1963, a advocacia passa por uma reestruturação, uma reestruturação que foi do ponto de vista legislativo, né? Então, a criação, e havia a previsão de que se fizesse uma prova de proficiência desse acadêmico, dessa pessoa que estava, estaria chegando, desse bacharel de direito. A prova, efetivamente, ela nasce sendo combatida, Ela nasce sendo questionada. Olha, eu estudei tanto, por que que eu não posso já começar a atuar? E aí, efetivamente, em 1971, em São Paulo, se faz acontecer o primeiro exame. Pensem que em 1971, nós tínhamos no Brasil 33 cursos jurídicos. 33 cursos jurídicos. E com 33 cursos jurídicos, esses questionamentos da linguagem, do conhecimento da lei, obviamente, a gente não tinha a velocidade da informação que a gente tem hoje, né? Hoje, a lei é promulgada no período da manhã à tarde e você já tem acesso. Então, mas nós não tínhamos isso. Era a distância, o tempo era outro. Eu estava comentando aqui no início da minha profissão, há mais de 30 anos, para vocês terem ideia, um advogado do interior do Estado, entre a publicação no diário oficial, de qualquer despacho judicial que fosse, já havia a previsão de que esse advogado só seria, só começaria a contar o prazo para ele três dias depois, né? Pensem que o jornal não existia, a internet não existia, o jornal precisava ser transportado até o local, capital, então, imaginem que nós temos cidades que distam da capital no Estado de São Paulo, 700 quilômetros. Então, até o diário oficial que vinha de caminhão chegar para esse advogado que está lá a 700 quilômetros, eram dois, três dias. Então, nós tínhamos outra realidade. efetivamente, então, a partir agora, talvez esse seja um dos marcos, viu, Débora? Em março, a gente comemora 50 anos da aplicação do primeiro exame de ordem no Brasil, que foi no Estado de São Paulo. Os exames eram organizados por seccional, ou seja, cada Estado organizava o seu exame. Esse exame, ele, da mesma maneira que nós temos, ele tinha uma prova de alternativas, depois uma prova onde se sorteava um ponto e voltava no outro dia para fazer a prova escrita, então, para dar tempo de pesquisar, porque não existia esse acesso à informação tal como nós temos hoje. E, passados essas duas etapas, se a média não tivesse atingido a média 7, iria-se para uma prova oral. Então, a estrutura era muito, obviamente, o número de faculdades era muito menor do que o da atualidade, eu digo, eu falei, logo que eu assumi a comissão do exame, quando eu me formei há 30 anos, nós tínhamos 60 faculdades no Brasil, hoje nós temos 600 no estado de São Paulo, um pouco mais que isso. Então, esse volume, gente, ele vem caminhando no sentido de que eu tenho muita gente boa, mas eu também tenho que reconhecer que há uma certa precariedade, às vezes, não só na instituição de nível superior, mas na base, nos anos antecedentes, no ensino fundamental, no ensino médio, e isso, obviamente, eu não tenho lá grandes barreiras, se eu tenho um contingente significativo de instituições de ensino, não tenho grandes barreiras para entrar, mais essa inserção no mercado profissional, cada vez mais, viu a necessidade de que o nosso acadêmico, que o aluno que estava saindo da faculdade, ele passasse por uma prova de conhecimentos mínimos, necessários, essenciais. Eu quero aqui lembrar, e aí talvez uma das dúvidas que surgem, é porque outros cursos não têm esse exame para ingresso. Bom, eu quero aqui fazer algumas ressalvas, o exame nas ciências contábeis de proficiência já é uma realidade, na medicina ele ainda é opcional, ele é facultativo, mas eu fiquei muito preocupado, claro, quando a gente olha para as nossas dificuldades e conhecendo as faculdades, conhecendo os alunos, a gente fica imaginando que talvez seja isso só no direito, mas eu ouvi um número e talvez eu possa ser corrigido aqui, mas salvo o melhor juízo, nesse exame facultativo da medicina, é um contingente muito alto, imagina, o exame é facultativo, eu só presto o exame se eu quiser me testar, eu formando na medicina, e pensem que mais de 70% desses alunos estão com dificuldade de medir uma pressão arterial, então imagina, o aluno da medicina que se dispõe a fazer o exame e no exame se constata que ele não tem condições de acertar uma medição de exame de pressão arterial, a gente prefere imaginar que talvez seja uma dificuldade que não seja só da medicina, só do direito ou só da contábeis, a gente tem visto aí problemas significativos em âmbitos como da engenharia, de vez em quando caiu uma ponte, será que esse profissional às vezes ele estivesse até apto a fazer o projeto, mas será que ele está preparado para acompanhar esse projeto, para verificar se aquilo que o construtor está fazendo é real, está dentro das medidas dele, então a qualidade no ensino, a qualidade do ensino ela deve ser medida em todas as frentes, não é exclusividade do direito, obviamente no direito nós temos algumas situações que são muito peculiares, nessa profissão nós mexemos com a liberdade, nós trabalhamos com o patrimônio e às vezes é o patrimônio de, não é de uma pessoa, é de uma geração, de duas gerações e um trabalho mal elaborado, mal conduzido pode levar com que a pessoa perca a liberdade, perca seu patrimônio, perca vínculos familiares, é cada vez mais a gente tem visto uma profissão, as profissões serem multidisciplinares, você precisa ter sensibilidade e mesmo dentro do próprio direito, não se imagina um profissional que aconselhe alguém e analise só do ponto de vista civil e ele esquece do ponto de vista penal, ele esquece do ponto de vista tributário, ele esquece do ponto de vista administrativo, então, esse leque que a profissão nos abre, ele nos coloca muito em questionamento a cada momento, a gente até comentava um pouquinho, né, Débora, tem uma dificuldade da gente passar da teoria para a prática e da prática para a atuação específica, né, quando alguém te interpela, o acadêmico, eu brinco com os meus alunos, eu já dei aula em todos os anos na faculdade, há mais de 20 anos lecionando, mas eu brinco, o aluno entra no primeiro ano da faculdade de direito, ele já já começa a tomar uma postura diferente, né, no segundo ano ele já coloca uma gravata, a menina coloca um taê e já parece que vai dar uma consulta, a hora que ele chega no terceiro ano ele fala assim, esse é o pior ano da faculdade, né, a hora que ele entra no quarto ano ele fala assim, nossa, acho que parece que eu não sei tudo, a hora que ele acaba a faculdade ele fala assim, nossa, eu tenho a certeza de que eu sei pouca coisa, porque um dos grandes exemplos que eu tenho disso é da história da obra do Ponte de Miranda, né, e eu falo para os meus alunos, imaginem o seguinte, Ponte de Miranda escreveu uma obra que tem 60 volumes, né, e o nosso curso tem 60 meses, significa que se você quiser ter um conhecimento de Ponte de Miranda, você pode começar no Lennon um volume por mês, né, porque aí você vai chegar no final dos 60 meses com uma boa noção de direito privado, de direito civil, né, mas esquece de direito penal, esquece de direito administrativo, esquece de direito constitucional, porque as frentes são completamente diferentes. O exame, ele quer ser para o AB, um indutor da qualidade desse profissional, né, eu tenho feito bons trabalhos, eu não, desculpa, a comissão tem feito bons trabalhos junto a outras comissões, né, como por exemplo a comissão do ensino jurídico, né, a cada exame nós temos um feedback, né, da nossa grande parceira na aplicação da prova, o AB efetivamente ela tem grandes, ela passou por um período de maturação, né, e aquilo que a gente veio ganhando, aquilo que a gente veio crescendo, aquilo que a gente veio aprendendo, não pode ser esquecido nunca, né, pensem que até muito pouco tempo, as provas, até pouco tempo, 12 anos, né, a prova, ela era individual por seccional, tá, e as perguntas que nós tínhamos no nosso exame, elas eram peculiares ao estado de São Paulo, então, por exemplo, tribunal de alçada, né, que foi extinto, mas nós tínhamos dois estados com o tribunal de alçada, todos os outros eram o tribunal de justiça, em São Paulo tinha alçada e justiça, então, haviam algumas questões no nosso exame que perguntavam especificamente sobre competência do tribunal de alçada, né, e que se viesse alguém de fora do estado fazer o exame, com certeza não conheceria a nossa estrutura, né, os regimentos e tudo mais, isso foi deixado de lado com o exame aplicado nacionalmente, mas a aplicação do exame, só para vocês terem ideia, no estado de São Paulo ele é aplicado em 33 polos, né, ou seja, concomitantemente nós temos a aplicação do exame não só no estado de São Paulo, mas em todo nível nacional, então, e a gente até vê alguns acadêmicos falando, olha, acho que eu vou me preparar, porque precisa de um preparo? Precisa, então, a primeira dica essencial para quem vai prestar exame de ordem, conheça o edital, tá, cada edital, e a gente tem visto, especialmente nos alunos dos oitavos, nono, sétimo, oitavo, nono e décimo termos, alguns alunos que nos procuram e que conversam entre eles falando, olha, eu vou prestar concurso, vou virar concurseiro, e aí a dica do professor é, você vai prestar concurso do quê? Por quê? Porque é muito distinto um concurso da magistratura estadual e um concurso da magistratura federal, da magistratura no universo do direito do trabalho, é muito diferente do Ministério Público, federal, estadual e da trabalhista e de todas as outras, então, qual o meu primeiro passo? É conhecer o edital, porque eu não vou conseguir me lançar ao mundo, ao mar, sem saber se eu tenho vela para trocar esse barco, né? Então, a primeira vela que a gente coloca no nosso barco é, efetivamente, o conhecimento do edital. Nos editais do exame de ordem, eles têm sido muito coerentes e muito sem surpresa, né? Pensem que nós não conseguimos estruturar um exame de ordem diferente em cada exame, né? Isso geraria para o aluno, para o acadêmico, para aquele, para o examinando, uma insegurança, né? Então, a gente tem convivido nesses últimos tempos com algumas fake news. Olha, vai mudar a quantidade de perguntas, vai mudar os temas, vão mudar outras frentes. É possível que a gente mude? É possível, é possível. Por quê? Porque o MEC acabou de reestruturar no final de 2018 as disciplinas do curso de direito. Mas vamos imaginar o seguinte, de dezembro de 2018, que é a última regulamentação do MEC a respeito do curso de direito. Até isso ser implementado em todas as instituições de ensino, com certeza a gente vai ter aí um percurso de quatro, cinco anos, né? Nessa normativa do MEC que falou, olha, a partir de agora uma das disciplinas obrigatórias vai ser direito eleitoral. finalzinho de 2018. Obviamente em 2019 muito poucas instituições conseguiram modificar a sua grade para inserir uma disciplina porque para inserir uma disciplina você tem que tirar uma, você tem que diminuir a carga de outra, né? Então se as instituições demoram tempo para readequar as normativas do MEC o exame de ordem ele precisa deixar com que todas as instituições estejam adequadas para depois disso propor alguma mudança, né? Então aí acabou de mudar a resolução do MEC aí vem todo mundo olha o exame agora de ordem vai falar sobre isso. Não gente, né? é tudo muito o movimento é muito grande a logística disso é muito grande, né? Então a gente quer tranquilizar a cada um dos alunos primeiro eu preciso ter em mente que prestar o exame muito embora seja uma fase essencial mas é uma fase que hoje, né? E aí eu quero andar no tempo mostrando para vocês as conquistas que o exame veio tendo, né? Quando eu prestei o exame de ordem nós tínhamos duas possibilidades de exame civil e penal só ok? Passado alguns anos foi inserido o direito do trabalho e hoje a gente tem uma gama interessante ah Mário eu trabalho muito bem eu em direito tributário né? Então tem o direito tributário direito constitucional administrativo também tem essa frente então abre a possibilidade para que o examinando ele possa se aproximar daquilo que ele tem aptidão daquilo que ele foi bem né? Daquilo que ele gosta né? Então se perguntarem para mim hoje qual é a área que eu preferiria prestar com certeza era uma área diferente do que há 30 anos os candidatos tinham de opção as duas simples opções entre direito civil e direito penal mas eu estou falando muito aqui né? as dúvidas são de vocês eu estou as ordens aqui né? Eu quero me colocar Débora Thaís Mohamed à disposição de vocês né? Para as perguntas que vêm sendo formuladas aí eu não tenho esse controle esse acesso se vocês puderem me inquirindo eu vou tentar ajudar A sua fala doutor foi muito rica muito obrigada eu mesma não sabia desse início dessa parte histórica que você trouxe no princípio que só eram duas opções a questão do exame oral essas coisas a gente que é mais jovem não teve contato os jovens acham que é assim que o exame nasceu assim sempre foi assim e é um longo caminho histórico que é percorrido sem falar como você disse sempre que falam que vai ter uma mudança o pessoal se desespera muito e não tem necessidade tudo vai ser no seu tempo vai ser explicado vai ser dado tempo para as faculdades se prepararem então é um nervosismo que o acadêmico não precisa ter isso foi muito importante obrigada agora eu vou passar a palavra para o Mohamed se ele quiser ler alguma questão de algum aluno alguma pergunta é com você Mohamed boa tarde boa tarde doutor eu gostaria de formular uma pergunta doutor Amaro acontece o seguinte colegas que já inclusive prestaram e conseguiram a aprovação antes do término do curso ali pelo nono semestre décimo o que o doutor diz a contrapreparação ele aguardar terminar o curso antes já tentar até para conhecer a formulação da prova mesmo o que o doutor poderia estar orientando a nós os presidentes das subseções imaginem que a seccional paulista é dividida em mais de 200 hoje a gente se aproxima a 260 subseções e eles se reúnem a cada ano em um colégio de presidentes então a gente vê ali é a base é a advocacia falando não é a minha vontade é ouvir a base sabe aquele a nossa grande estrutura no direito democrático de o poder emana do povo o poder vem de baixo para cima então uma das questões que nós fizemos foi exatamente nesse sentido Mohamed ouvir os presidentes de subseção obviamente a gente entende que já há todo um tempo de preparação do aluno e ele chega ali no quarto quinto ano já querendo se desvencilhar dessa aprovação que é o exame da ordem mas os presidentes de subseção ouvidos eles sugeriram sugeriram em uma carta que foi colocada a público no final do ano de 2019 do ano passado no sentido de que se se trabalhasse o retorno da possibilidade do exame apenas após se colar o grau essa é a visão dos presidentes significa que isso vai ser implementado não de forma alguma mas o que que vem por trás dessa sensação o que vem por trás dessa sensação é de que tudo tem o seu tempo tudo tem um tempo de maturação e se você perguntar quando eu fiz obrigatoriamente a gente tinha obrigatoriamente que ter colado o grau ou seja eu tinha que ter concluído todos os meus créditos não podia ter nada em aberto a sensação desses presidentes de subseção é de que talvez a gente esteja pulando etapas agora eu falo com os olhos de professor eu fico preocupado quando alunos deixam de frequentar a sala de aula ou deixam de compartilhar o conhecimento porque eles já estão querendo colocar o pé dentro de um cursinho querendo se aplicar ao exame de ordem tudo na vida tem o seu tempo tudo na vida tem seu tempo você tem tempo para plantar você tem tempo para irrigar e você tem tempo para colher isso aí as religiões até puxam isso para dentro do nosso cotidiano se a gente parar para pensar efetivamente faz sentido isso porque você não coloca a semente na terra e no dia seguinte ela brotou ela precisa de um tempo e esse tempo que os presidentes de subseção falaram é um tempo que também os professores sentem mas a gente sabe que nós vivemos em um tempo de grandes de grande ansiedade parece né você faz o hoje pensando em amanhã e a gente leva o exame de ordem quando aderiu a possibilidade de que alunos do nono e décimo termo fizessem pudessem fazer o exame de ordem pudessem prestar o exame de ordem foi exatamente no sentido de que olha se eu já estou aplicando esse tempo na minha preparação talvez eu já pudesse ganhar esse tempo e a hora que eu tiver concluído o curso eu já estou com a possibilidade de advogar pronta estou habilitado a advogar não imagino não imagino que se retroaja com isso viu Mohamed não imagino que se retroaja agora se você como um acadêmico chegar para mim como professor e falar professor o que você acha de eu prestar exame no último ano eu falaria aproveite o seu tempo o seu tempo de maturação dentro da instituição é um tempo de convivência com os colegas é um tempo de troca é um tempo de aprendizagem deixe o exame para daqui a pouco nós não temos nenhum lugar que tem receita pronta para isso o exame de ordem ele é aplicado em os seus similares é aplicado em vários países do mundo em vários países do mundo e imagine que há alguns países que o curso de direito dura sete anos e nós tivemos no Brasil se vocês olharem a história do primeiro curso que é implementado no Brasil que é o da faculdade de direito do lar de São Francisco e da faculdade de Olinda a gente procurar os documentos históricos disso nós tínhamos lá um curso de três anos mas por quê? porque façam esse desafio procurem na internet hoje é muito disponível isso o primeiro curso de direito os dois primeiros cursos primeiro que a gente tem uma virada na história do Brasil não sei se eu estava falando de história eu vou dar esse pitaco na história o Brasil aquela pergunta velha de professor quantos anos tem o Brasil? tem 500 anos não o Brasil efetivamente como nação não tem 200 anos nós somos um país que foi que teve a sua independência de Portugal e aí eu vou fazer uma independência entre aspas independência de Portugal decretada em 1822 ou seja em 2022 em tese nós teremos 200 anos de independência mas olha que interessante isso em 1922 a independência do Brasil o que se percebeu imediatamente não se faz um país democrático não um país independente sem ele ter três poderes então um poder executivo um poder legislativo na ideia de Montesquieu e um poder judiciário como é que eu ia fazer no Brasil um judiciário sem ter faculdade de direito e aí a criação do curso jurídico no Brasil ela vem cinco anos depois foi na implementação do Brasil como um país por que que eu estou fazendo toda essa construção porque um país independente ele precisa ter poder judiciário ok pra ter poder judiciário obrigatoriamente eu tenho que ter faculdade de direito e se a gente olhar a história eles eles experimentaram isso não vou colocar rábula pra fazer julgamento de 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 imperador né eu preciso ter gente com conhecimento é e aí eu implanto no Brasil em a partir de 1827 os cursos jurídicos ok então quer dizer os cursos jurídicos são no Brasil tão velhos ou tão novos né o Brasil é um país adolescente eles têm a idade da independência ou cinco anos de atraso nisso de delay é feito isso então a gente e aí aí Débora que interessante você falou que não conhecia mas dá uma pesquisada nisso é para que o aluno fosse acadêmico do direito seria importante que ele conhecesse francês que ele conhecesse é ou é dominasse completamente a língua pátria né é e que tivesse noções de moral e bons costumes eu precisava ter alguém muito bem previamente formado com quantos anos Débora que se entrava na faculdade sabe com quantos anos 15 anos a previsão era de 15 16 anos é por quê porque um homem com 20 anos já está já estaria saindo da faculdade pensando que em 1800 e alguma coisa em 1850 por exemplo a idade média do brasileiro ela era perto dos 45 então 20 anos naquele momento significava metade da vida né então a gente tem que contemporizar tudo isso né então bastava e mais né eu se eu falar pra vocês quantos anos se vocês me perguntarem quantos anos precisa ter o curso jurídico né o curso de direito eu falaria pra vocês gente eu tô aprendendo direito até hoje todos os dias aprendemos mais e mais posso passar a próxima questão vamos lá desculpa eu tô falando muito vai me interrompendo vai me tirando a Ruana Cristina perguntou boa tarde a todos vi que durante a pandemia muitos alunos recém-formados foram prejudicados por não poderem realizar a prova encerrando a faculdade mas não podendo exercer a profissão isso pode atrapalhar o início de carreira? não é bem sobre o exame é alguém que já passou não não mas a gente tem a história da gente entender o contexto né se alguns alunos foram prejudicados pensem que isso não foi uma prerrogativa exclusiva do curso de direito né e mais hein do mesmo jeito que a gente teve alguns cursos e algumas formações que foram represadas para um momento seguinte em compensação como é que chama a menina a aluna que perguntou esqueci de abrir o áudio Roana Cristina Roana Cristina isso isso então tem algumas profissões que foram aceleradas né imaginem que quem estava fazendo medicina eles foram chamados para o trabalho com muito mais intensidade quem estava fazendo uma formação por exemplo em enfermagem teve um campo acelerado né então a pandemia ela é muito fora do contexto para a gente querer tirar mas efetivamente sim para algumas frentes houve esse 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 represamento né esse esse vai ter esse atraso mas eu não imagino que isso que isso seja prejudicial muito pelo contrário como a gente até comentou né seria inimaginável que numa sexta-feira no meio da tarde o presidente da comissão de exame de ordem estivesse falando para 60 pessoas ao mesmo tempo tirando dúvidas e aqui provavelmente nós temos pessoas que são do estado de São Paulo e alunos que são de outros lugares então nós não temos a pandemia ela nos ela foi muito ruim para a saúde né perdemos vidas ela foi muito ruim para a economia perdemos oportunidades mas ela para a educação ela foi a educação foi catapultada nesse momento nós já tínhamos essas ferramentas né todas elas sem exceção né todo mundo podia fazer uma reunião por Skype por Google Meet por Teams por né essas ferramentas são Zoom já existia mas quando você imaginou que você pudesse a ideia que eu tenho da pandemia é muito a seguinte sabe o que eu me lembro gente eu me lembro do Réveillon né da virada desse ano né olha vai ser vai ser um ano bacana e a gente vai gente ele foi horrível em algumas frentes mas ele foi fantástico em outras em outras em abrir as possibilidades nós entramos num tempo de guerra contra um inimigo microscópico né então é o a minha ideia viu Luana é que sim né nós tivemos um represamento mas isso não foi nocivo até porque o conhecimento não ocupa espaço né e quanto mais eu fui é ficando exposto a novas eu comentava ontem eu participei de um uma aula com os colegas da USP Ribeirão né da faculdade de direito da USP Ribeirão da minha casa né assistindo um professor falar sobre a experiência dele no Chile e pra mim foi muito rico isso né tem sido muito rico apesar de todas essas dificuldades perfeito acho que esclareceu bem a dúvida dela é conhecimento só agrega mais tempo pros alunos poderem se preparar muito bom você quer ler a próxima pergunta Caís é com você é a pergunta da Juliana Maria ela 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 sabe a previsão para a primeira fase da aula a primeira fase do próximo é o seu áudio picou mas eu vou foi isso é a primeira fase é isso da próxima prova é normalmente as provas os editais dela tão logo a gente executa a segunda fase de uma prova se disponibiliza os editais das próximas três então é por isso isso tem acontecido anualmente então a segunda fase do nosso exame está previsto para o dia tomara né previsto para o dia 6 de dezembro a gente tem que rezar para não voltar esse transtorno mas eu imagino que no início de dezembro a gente já tenha um calendário de previsão para o próximo ano né e eu tenho e aqui como eu falava até comentando sobre o exame a magnitude do exame né imaginem que anualmente nós conseguimos colocar no calendário três exames e esse ano nós tivemos um com a primeira fase no começo do ano e a segunda fase no final do ano né sabe o que eu penso Débora e aí Mohamed também complementando aquela dúvida que você tinha levantado né eu fico pensando quem foi a segunda fase ou quem pode aproveitar a repescagem né que tinha feito antes e vai aproveitar a repescagem se teve um um esforço dedicado integral é talvez seja esse essa segunda fase com mais aprovados proporcionalmente da história pensem comigo né normalmente você tem entre a primeira e a segunda fase um período muito curto é é claro que entra aí as angústias né os desafios internos do do aluno né nossa mas isso não vai acontecer nunca né mas é a gente usar o que a gente tem a nosso favor o que a gente teve nesse nesse período o tempo né então é para aqueles que aproveitaram esse tempo eu imagino é imagina o seguinte nós estamos no meados de outubro daqui até a próxima prova nós temos aí mais de 40 dias tá 40 dias em regra é o tempo que se tem num período normal de exame né então de hoje de puxar a fieira hoje do peão para ele começar a rodar é a gente vai ter de hoje até o exame o que se tinha normalmente né então ah Mário eu passei na primeira e estou tranquilo né vou começar a estudar agora dá tempo sempre deu tempo é exatamente o tempo é uma grande vantagem desses alunos é mais uma dúvida um anônimo perguntou se você acredita que tem alguma área que é mais fácil em questão da segunda prova como escolher a área se você acredita que uma é mais fácil que a outra aquela que você gosta mais né essa área gente é eu não eu particularmente não faço penal né eu não faço penal como é que vai me fazer eu prestar uma prova digamos que eu fizesse penal e gostasse de penal né como é que eu presto alguma coisa que eu não gosto né eu acho que a grande riqueza do exame hoje aberto em todas essas frentes que nós temos é eu não acho eu não 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 eu particularmente é não entendo que haja alguma que seja mais fácil talvez pragmaticamente aí analisando do ponto de vista é do volume de conteúdo né pragmaticamente se você pensar é o volume eu estava até falando do 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 de qualquer na frente do direito né então se a gente for levar em conta o volume de conhecimento né o processo civil ele tem um número cláusulos de de recursos. Beleza. Mas as possibilidades no direito material são muito maiores. É diferente do que no direito penal. Pensem, pensem. As obras de direito penal que vocês conhecem, elas têm quantos volumes, as boas obras? Nenhuma chega a 60 volumes. Mas, Mário, eu gosto muito do direito civil, eu gosto muito de processo civil. Preste direito civil, gosta de processo civil, você com certeza tem muito maior probabilidade de ir bem naquilo que você tem a tesão, a aderência. Eu sou ousado em pensar assim, ah, então vale a pena prestar em direito civil? Eu, Mário, só prestaria em direito civil. Eu também. Foi a que eu prestei e foi a que eu passei. E eu ouvi isso. O pessoal, ah, você não tem medo? É muito difícil? São muitas peças? Eles falam, né? Não, você tem que fazer o que você gosta, é isso mesmo. Tem mais alguma questão, Mohamed? Você pode ver pra gente, por favor? Pronto, abriu o áudio. É que eu tenho tanta dificuldade com a tecnologia. Bem, vamos lá. Ruana, Cristina, M do Nascimento. Boa tarde a todos. Vi que durante a pandemia, muitos alunos recém-formados foram prejudicados por não poderem realizar a prova. encerraram a faculdade, mas não podem exercer a profissão. Isso pode atrapalhar no início da carreira? Mohamed, essa já foi. Eu vou ler a próxima. Tá bom, perdão. Tenho dificuldade com a elaboração das peças processuais. Tem algum livro que você pode recomendar para me auxiliar? Olha, eu, assim, vamos pensar em cada uma das frentes, tá? A gente tem alguns mecanismos que são insuperáveis, insuperáveis. Por exemplo, eu vou levar o exemplo lá para o direito civil. É muito difícil eu falar em direito civil se eu não começar pensando nos elementos, por exemplo, da petição inicial, que é lá o endereçamento, partes, fatos, fundamentos, valor da causa, pedido. Essa passagem da examinanda, da aluna, da acadêmica que pergunta, talvez seja a grande dificuldade de todo aluno, porque é o momento onde você sai da teoria e vai para a prática. E não tem, e sinceramente, não tem, não tem nada que substitua a prática. Eu posso dar aula para você andar de bicicleta durante seis meses, mas se você nunca subir em cima de uma bicicleta, se você nunca experimentar as inseguranças de ter as rodinhas, depois tira uma rodinha, tira outra, e caminha, e cai, esfola, machuca, se não... A minha recomendação é que, seja qual área for, das que você queira prestar, é imprescindível, é imprescindível que você treine muito, que você saia, não adianta você ler, só ler, tá? Você precisa fazer o exercício, e... pense o seguinte, né? Eu vou tirar o exemplo, vou fazer uma analogia com, sei lá, com uma receita de comida, quando você vai fazer alguma coisa, você pega uma receita, a receita tem lá os ingredientes, e tem um modo de fazer, né? Quando eu vou fazer uma peça, eu preciso ter todos os ingredientes, quando eu falo de uma petição inicial, de uma contestação, de uma réplica, de um recurso, eu preciso saber de todos os ingredientes, o modo de fazer, e veja, isso é tão humano, o direito é uma ciência humana aplicada, que você pode pegar a receita, pegar os melhores ingredientes, e atender a todos os ingredientes, e falar assim, caramba, eu estou fazendo essa receita que eu comi na casa da Débora, e não ficou a mesma coisa. o que vai deixar essa receita muito parecida com a da Débora? Talvez sentar com a Débora, e falar, Débora, me ensina, né? Porque, às vezes, tem uma peculiaridade que você fez que eu não consigo fazer. No direito, é a mesma coisa. Eu preciso fazer, eu vou fazer incompleto, eu tenho meus professores para me auxiliar, professor, veja essa petição, veja esse recurso, veja essa minha contestação, veja se ela atende os requisitos. Olha, está tudo em ordem, mas você esqueceu, por exemplo, o valor da causa. O que faltou? Faltou ela olhar na listinha de ingredientes quais eram todos os ingredientes. Então, esse desafio que você tem e que você narra é exatamente a grande sacada para se virar um profissional. Não basta eu atender bem o cliente, entender toda a sua dúvida, se eu não tenho uma boa ideia em que área do direito você está me falando. Olha, eu tenho um caso de acidente de veículo. Ah, então, tá bom, eu vou pegar outros casos, eu vou estudar. Então, eu preciso ter, não só, eu sempre faço essa, talvez eu até peque por excesso de exemplos, mas, daquelas aulas de filosofia que todo mundo teve, premissa maior, premissa melhor, essa é a lógica socrática, a coisa mais antiga do mundo. A premissa maior é a lei, é a norma que você, que é o dever ser. Agora, o que aconteceu na prática? O que aconteceu na prática é o ser. E o que eu quero fazer? Eu quero adequar esse ser que está equivocado, alguém que me causou um mal, me causou um prejuízo, me causou um dano, e eu quero fazer ele se adequar à norma. Premissa maior, a lei, a doutrina, a jurisprudência. Premissa menor, o que aconteceu? Aí eu adequo uma coisa na outra, qual é o distanciamento que tem aqui? Eu concluo o quê? Está faltando você me indenizar disso. Está faltando você me ressarcir disso. Quem causa o dano tem que ressarcir. Tá bom, qual é o dano? Onde é que está isso? Cadê a prova do dano? Cadê o vínculo? Essa pergunta é a pergunta mais difícil de responder. Mas você só supera ela com muito exercício. Muito exercício. É caneta. É como eu falei, não tem jeito de te explicar andar de um cicleta, nadar. Olha, tem 30 aulas de natação sem entrar na água. Tem aula de piano e não toca, sabe? A prática leva realmente à perfeição. Não tem outra coisa. O aluno tem que praticar e praticar. No estágio ele pode aprender também um pouco. É isso. É para isso que serve o estágio, na verdade. Para você colocar a sua teoria na prática. Vamos à próxima questão? O Leandro Martins gostaria de saber se quem prestar a segunda fase no final do ano, quando que vai sair o resultado? Ele quer saber a data do resultado. normalmente ela sai dentro de até 30 dias. Só que nós temos uma interrupção que é exatamente o período do final do ano. Natal, ano novo, então pode ser que a gente tenha um pouquinho maior esse tempo por conta das festas de final de ano e que normalmente em anos anteriores ela acabou saindo ali em meados de janeiro. Perfeito. Então acho que a dúvida foi esclarecida. Foi maravilhoso. Eu adorei a palestra. Obrigada. O doutor gostaria de falar mais alguma coisa? A Thaís, o Mohamed, tem... Você gostaria de falar, Thaís? Mohamed? Gente, porque... Eu gostaria de fazer só uma pergunta para o doutor... Oi, desculpa, perdão. A Thaís está... Oi, Thaís. Minhas damas. Eu, no décimo semestre, também estou com o coração... Nossa, porque... Para mudar... Fazer ainda... É... 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 Eu estou com dificuldade em ouvir... Ele está chegando para mim picando. A gente não consegue escutar, Thaís. O áudio está cortando muito. Está picando. Uhum. Sim. Não. Vamos deixar o Mohamed passar a palavra para ele e depois você volta, tá bom? Você não quer colocar no... É, pode escrever também. Manda para mim e eu leio para ele. Pode ser? Pode. Combinar. Ou pode ser o inteiro. É, é verdade. Vamos lá. Pode falar, Mohamed. Enquanto a Thaís... Eu vejo aqui no bate-papo que a Camila, ela reforçou novamente a mesma pergunta. Qual seria a sua recomendação em relação a quando começar a estudar para a OAB? Quantas horas por dia? Não, olha... É... O estudar para a OAB é estudar o curso de Direito, né? Talvez, a partir da metade do curso, você já tem muita dimensão da sua área de... de adesão, da área que você adere mais, da área que você tem mais proximidade. Uma dica que eu tenho é da gente pegar os exames anteriores e entender a estrutura da prova, né? Entender como as perguntas são formuladas. Porque se eu falar para vocês, né? E aí é uma constatação fática, né? É... O exame da ordem, o exame da ordem, ele é um exame que leva muito em consideração a nossa legislação posta. Então, quem domina os conteúdos legislativos e dominar não é saber a vírgula ou o detalhe, mas é quem domina a estrutura, por exemplo, direito civil. Olha, direito civil tem direito das coisas, direito de família, sucessões, responsabilidade civil. E você vai me perguntar, qual eu começo a estudar primeiro? Não, ele está íncito, ele está dentro do próprio curso, né? Se eu me aproximei, quero prestar o exame de ordem em direito civil, no primeiro ano, a hora que você teve teoria, as teorias geral do direito civil, né? A hora que você estudou a lei de introdução às normas civil, às normas brasileiras, você já está estudando, mesmo porque uma das grandes questões, a gente estava falando de elementos de direito civil, de processo civil, né? É sobre a capacidade, a capacidade está na primeira página do código civil, na primeira folha do nosso Radimé, que fala de... E aí vem a pergunta, quando é que eu começo a estudar? Você já estude bem, faça bem o curso, né? Eu acho que você... É claro que a gente fala com um grande contingente de alunos que tem uma limitação de horas, né? Alunos que trabalham, alunos que pegam o seu metrô, pegam o seu ônibus, que viajam para chegar na faculdade. Esse tempo da pandemia, ele tem economizado esse tempo para a gente, né? Então, se eu demandava 40 minutos para ir para a faculdade, 40 minutos para voltar, gente, é praticamente uma hora e meia que eu tenho a mais de tempo para estudar, né? Eu não sei para vocês, mas comigo aconteceu muito isso. Eu trabalhei muito mais na pandemia, exatamente porque aquele tempo que eu demandava andando, indo e voltando, eu fiz muita coisa de home office, fiz muita coisa aqui de casa ou do escritório, né? Então, me ganhou esse tempo. E aí, eu, Mohamed, eu responderia, eu começo a responder, a partir do terceiro ano, vá se afeiçoando a essa disciplina, busque essas provas e faça essas provas, né? Hoje está tão disponível isso, né? Imprime lá, separa um tempo, fala, olha, eu vou pegar o meu, sábado das duas às cinco da tarde para fazer uma prova antiga como se fosse um simulado. Faça a prova sem olhar, né? O conhecimento não necessita, eu comentei isso aqui antes de abrir o trabalho. Essa é uma prova, gente, o exame de ordem, não é uma prova onde eu estou concorrendo com alguém por uma vaga, como, por exemplo, acontece em concursos públicos, né? Olha, eu tenho cinco vagas, né? Se eu não for um dos cinco primeiros colocados, o meu grande inimigo e o meu grande amigo no exame de ordem sou eu mesmo. Sou eu mesmo. Eu sou o cara que pode me incentivar e eu sou o cara, parece jogo de tênis, sabe aquele cara que vai jogar tênis e não consegue fazer a bolinha passar da rede? o cara perde por erro dele mesmo, o adversário nem jogou, coitado, né? Você precisa estar pronta a competir com você mesmo, então, esse é um desafio, viu, velho? Porque ela é um é um risco esse, né? Eu competir comigo mesmo, imagine só, né? Que a profissão inteira vai ser assim depois. Vou fazer uma pergunta do chat agora, é da Camila. Ela perguntou, pode ver a próxima prova de primeira fase apenas em alguns estados e não nacionalmente por conta dessa pandemia que assolou o país? Muito difícil isso acontecer. Muito difícil, não. Se você me perguntar em nível de proporção, eu vou falar que é 99% de que isso não aconteça, porque o exame, ele é nacional. É inimaginável eu aplicar em determinado... Talvez o que eu possa imaginar é o seguinte, essa cidade tem muitos focos, eu possa deslocar ele para outra localidade, mas eu não consigo imaginar isso na prática, entendeu? Então, não, não, minha resposta é não. imagino que ou se aplica nacionalmente ou não se aplica nacionalmente, o exame nacional. Perfeito. Agora a pergunta da Thaís, que ela me mandou. Como não tenho muito contato... Thaís, agora eu vou te ouvir, hein? Como não tenho muito contato com peças, estou na dúvida sobre qual área escolher. O que o DR me recomenda para auxiliar na escolha da área que devo fazer em relação às peças? Se você... Que ano que a Thaís está? Ano décimo, né, Thaís? Décimo? Décimo. Você chegou a estagiar já, Thaís? Já. Já? Que área? Área cível e atualmente na área tributária. Mas é mais a parte consultiva, não sustentiosa, então não tenho contato. Perfeito. A primeira coisa que se espera é que o consultivo, ele trabalha muito com o direito material, né? Porque vem as questões, olha, isso aqui tem prescrição, não tem prescrição, isso aqui, né? Então você vai no direito da essência. A minha sugestão é de você se aproximar, comece fazendo aquilo que é o raciocínio mais fácil. Eu não faria nunca e você já exclui. Por exemplo, digamos que você me fale, olha, eu não faria nunca direito administrativo, direito constitucional. Então você já exclui. Eu não faria nunca direito penal, você exclui. no segundo momento vai sobrar lá três disciplinas. Aí eu te sugiro de você fazer esse exercício, né? Pegue três peças, três provas distintas, pode ser de um mesmo exame. Digamos que sobrou para você civil, tributário e trabalhista. Estou aqui viajando. Civil, tributário e trabalhista. faça a leitura e tente fazer a peça, tente elaborar essa peça. E depois você vai no gabarito. Com certeza, você vai ter um feedback do que ficou mais próximo do seu feeling, pelo seu sentimento, de décimo termo, que praticamente já percorreu todo o caminho. E aí você fala assim, olha, então, eu já vou excluir mais uma ou já vou... Não, agora eu tenho certeza que é essa. Quando a gente tem o contato em sala de aula, dá para trocar a ideia com o professor, mas na hora que você está entrando, na hora que você está saindo da sala de aula, a pandemia, ela bloqueou a gente de fazer isso, né? Porque esse último ano foi assim. E eu leciono para nono e décimo termo, né? E foi... Por exemplo, na orientação de monografia, eu abria um link exclusivo para conversar com o aluno, porque senão você não consegue fazer a orientação. E eu não sei exatamente se os seus professores têm essa disponibilidade, mas seria muito interessante você fazer essa troca, né? Primeiro entre os amigos, depois com os professores. Sabe o que é um negócio muito legal? Essa profissão é uma profissão onde a gente se ajuda muito, né? Quero até fazer uma reflexão. Tem muita gente que vê ordem dos advogados, né? E pouca gente pensa sobre isso. Você fala da medicina, é conselho. Você fala da engenharia, é conselho. Você fala da administração, conselho. Você fala dos corretores, de todas as áreas, é conselho. Por que que só a ordem, ou poucas profissões, né? Os músicos são ordem, né? Você tem algumas ordens religiosas, tá? E você tem algumas ordens, como, por exemplo, a maçonaria. São alguns grupos. São ordens. O que é a diferença de ordem e conselho? Vocês já pensaram isso? Isso, não. Ordem. Quando você tem ali uma confraria, ou seja, são irmãos, tá? A grande diferença da nossa profissão é que o irmão mais novo, ele tem a destreza, ele tem a sagacidade de, sei lá, manusear a internet, de dar um, como dizem meus alunos, de dar um chimbaraio no professor, né? Eu vou fazer a prova e faço no WhatsApp aqui, converso com todo mundo e o professor acha que não tá vendo, né? Então, eu sou rápido nisso e o professor é lerdo nisso, né? Mas o professor tem lá a vivência, tem o professor, o advogado velho, né? Tem a vivência, a experiência. Eu não consigo imaginar hoje um bom escritório de advocacia que não tenha o velho junto com o novo. Então, essa confraria de irmãos mais velhos e irmãos mais novos, o irmão mais velho... Gente, olha, a não ser que eu esteja equivocado, né? Dificilmente você vai encostar em um bom profissional e falar pra ele eu gosto do seu jeito de trabalhar, você pode me dar algumas dicas e a pessoa virar as costas pra você, né? Essa é uma profissão das ciências humanas. Essa é uma profissão, Thaís, que você pode contar e você pode contar com seus amigos, você pode contar com... Às vezes, com quem nem é tão amigo dentro da sala de aula e você fala assim, fulano, você tem essa matéria, você pode me passar? Claro que tem sempre um mais mesquinho ali, mais fechado, mas a grande capacidade dos bons profissionais é compartilhar esse conhecimento, né? Então, é não deixar você na mão. Claro que gente estranha tem em todo lugar, né? Mas a grande maioria dos que formam uma ordem, né? Pensem que a estrutura da ordem, todos nós, né? Conselheiros, todos nós, presidentes de comissão, todos nós que formamos a ordem dos advogados e com algum cargo eletivo, nós estamos aqui voluntariamente, né? Então, se eu estou voluntariamente me abrindo, me expondo aqui para falar para 50, 60 pessoas de maneira, sei lá, gratuita e eu cedo um pedaço do meu tempo profissional para essa estrutura, né? É a troco do quê que eu estou fazendo isso? Gente, não tem a coisa mais... Tem duas coisas. Ganhar presente é bom, mas dar presente também é legal, né? Eu acho que a gente fica... Quando recebe um presente, a gente fica meio sem jeito. Agora, quando você dá o presente, você fica muito feliz de ver a cara da pessoa, né? Então, você pedir essa ajuda para as pessoas que estão próximas, é claro, né? Você pediu duas vezes, a pessoa não deu, a gente trabalha numa infinidade de pessoas, né? E tem muita gente legal, tem muita gente boa. Tem mais gente... Sua fala, doutor, foi muito rica. Eu adorei. É mais uma curiosidade que eu não sabia por que ordem, porque vem da fraternidade que nós temos uns com os outros, isso é lindo. É maravilhoso. Temos tempo para mais uma questão. Posso perguntar, doutor? Claro. Vamos ver. Todos sabemos que o exame oral é muito antipático, mas não seria uma forma melhor de filtrar os candidatos? Ó, eu vou dar o meu exemplo, né? E vou falar assim, ninguém merece, né? Na minha prova oral caiu uma pergunta... Eu vou tentar simplificá-la, né? Não foi essa, mas só para vocês terem ideia. O grande problema da prova oral é a subjetividade dela, tá? Então, você que sai de um campo objetivo de certo e errado e você sai de um campo objetivo de estar na letra da lei, o rito é esse, o propósito é esse, né? Mas eu vou aqui dar uma... Não foi essa a pergunta, mas eu vou dar a ideia... Digamos que o professor tenha perguntado lá qual a diferença de dolo e culpa. Ok? Fui e respondi. Seguro. Seguro. Né? Diferença. Isso. Aí o examinador virou para mim e falou assim, o senhor tem certeza? Gente, toda a certeza do mundo que eu tinha caiu por terra. Toda a certeza do mundo caiu por terra. né? Então, eu acho que... Primeiro, mas voltando para a ideia do exame de ordem, o exame oral hoje, pelo volume, pelo contingente que a gente tem, Pela estrutura de examinando, pela quantidade de examinando, imaginem quanto tempo levaria para que eu pudesse fazer a entrevista com três membros na banca, porque a prova oral que eu fui submetido era uma prova oral de banca com três componentes. Ok? Então, eram três advogados fazendo as perguntas. Eles recebiam lá um questionário, e aí esse risco da pergunta o senhor tem certeza foi um negócio que me... Sabe? Eu falei, mas faz a pergunta de novo para ver se eu respondi o certo. Porque às vezes você vai falar um sim, você fala não, você pula um não, né? Será que é isso, né? E aí ele refez a pergunta, eu falei, eu falei isso, isso, isso? Eu falei, é. Ele falou, então o senhor está certo. mas eu não imagino que a gente caminhe, como eu falei, o exame de ordem ele veio numa crescente de aprendizagem, né? E a gente vê, nós viemos aprendendo. A cada exame, a gente tira lições de situações que nos são colocadas, como por exemplo, imaginem, há 30 anos não existia a mínima, o mínimo pensamento de que a gente fizesse provas diferentes para pessoas com dificuldades, com deficiência, com dificuldades especiais, né? Hoje você tem todo um cuidado, porque você tem pessoas que se comunica por libras, você tem pessoas que se comunica por braile, você tem, né? Nós temos deficientes visuais, nós temos deficientes auditivos, nós temos pessoas que diante de um, tem, como é que chama? Tem uma, algumas condições especiais que a pessoa precisa de um leitor, ela precisa de um leitor, né? às vezes o indivíduo é deficiente visual, mas ele não tem o domínio do braile, então a gente tem prova formulada em braile, a gente tem prova formulada por pessoas, mas como é que eu preciso fazer para me inscrever nessa prova? Leia o edital, porque lá no edital está escrito, olha, se você tem algum problema físico, se você tem algum problema, alguma deficiência, alguma dificuldade a ser superada, você precisa descrever isso na hora da inscrição, no momento adequado você precisa provar, né? Com atestados, com documento, com, né? Não pode ser não, não dá, olha, eu declarei e pronto, né? Eu apresento lá a documentação e aí isso vai passar por um crivo e na grande maioria eu acompanhei, eu até comentava, né? Nós temos 33 polos no estado de São Paulo, eu acompanhei em 5 polos de quando eu assumi para cá, porque eu peguei primeira e segunda fase, primeira e segunda fase, então eu acompanhei no interior, eu acompanhei na capital, primeira fase, segunda fase, e na capital o volume de examinandos é sempre muito maior do que no restante do estado, né? Mas a gente tem salas específicas para essas pessoas e para essas exigências especiais, são necessidades, né? Não é a vontade. Então, eu acabei entrando nisso, mas para falar que o exame ele tenta ser muito mais inclusivo do que um dificultador. perfeito, a questão da inclusão hoje em dia é essencial. É essencial. É essencial. Vamos à última questão, de verdade, agora é sério, é da Camila, ela falou, sinto muita dificuldade em realizar questões da OAB sem o código, uma vez que decorar artigos, é quase impossível, qual seria a sua recomendação? Olha, por mais que os professores tenham, os professores e instituições de ensino superior tenham querido modificar essa estrutura nossa, o direito, infelizmente, ele é muito conteudista, né? Não tem muito como você falar, por exemplo, falar sobre alimentos, não tem como você falar de alimentos se você não lembrar da conjugação de necessidade e possibilidade, de proporcionalidade, de razoabilidade, né? Então, naquilo que você vai prestar, ainda que você não decore, mas é essencial que você entenda a estrutura, né? É essencial que entenda a estrutura, mas uma leitura, assim, eu entendo, eu tenho filhos na faixa dos 20 anos, né? E a gente tem uma dificuldade hoje por conta da quantidade de chamariz que tem, né? Eu estou falando com vocês aqui, quantas vezes vocês não foram fazer pesquisa em alguma coisa, você entra, sei lá, num site de busca, escreve uma palavra, e aí ele sugere mais duas palavras, você fala, puxa, nossa, lembrei que eu preciso procurar um tênis, e aí a hora que você vê, você já procurou tênis, você já foi para fora do país, você já, né, atravessou o mar, e a hora que você vê, você fala assim, o que eu estou fazendo mesmo aqui? A gente sofre nesse grande volume de informações, mas uma das minhas recomendações seria para que a gente tentasse, não sei, eu tenho usado comigo um método, que é um método de estudo com determinação concentrada, não sei se já ouviram falar, eu aprendi com um sobrinho isso, e aí eu digo para os meus alunos, é o método pomodoro, pomodoro é o 25 minutos, quanto tempo demora para cozinhar um tomate, 25 minutos, cada vez que eu for estudar um conteúdo, eu tiro tudo da minha frente, tiro tudo, pego o meu relógio, coloco 25 minutos, por que 25 minutos? Por que não 30, não 32, não 25? O método pomodoro é 25 minutos, então se tem gente que vai mais, tem gente que vai menos, eu não sei, mas eu pego 25 minutos, eu fatio o meu tempo, por exemplo, eu vou estudar uma hora um determinado assunto, eu fatio em 25 minutos, 5 minutos eu ando, eu dou uma olhada no site, eu faço isso, aquilo, e não deixo interromper a hora que eu voltar para os meus próximos 25 minutos, tá? Então, que é um exercício de concentração mental, tá? Gente, mas não tem só esse, tem um cunhado, né? Mas basta que a gente procure aí um, o que mais aproxime da gente, né? Mas eu daria essa dica, né? Estudo é concentrado que dá certo. Tudo é a melhor dica, né? Sempre estude concentrado de preferência. Muito obrigada, doutor, a sua participação foi excelente, todos adoraram, os acadêmicos muito, vão ajudar muitos dos acadêmicos, muito obrigada, eu gostaria de te agradecer em nome da nossa presidenta, doutora Adriana, eu gostaria de agradecer o Mohamed, a Thais, foi excelente, eu acho que isso ajudou imensamente os acadêmicos, as acadêmicas de direito. Obrigada pela sua participação. Foi um prazer conhecê-los e eu estou às ordens, né? A comissão do exame de ordem está às ordens de vocês, se vocês quiserem marcar outra, marcar uma, junto com o presidente Tayan, que fala das instituições de ensino superior do direito, né? Para a gente fazer uma troca de bola, eu agradeço muito, viu, Débora, Thais, Mohamed, levem um abraço à doutora Adriana, né? Fala que eu fiquei muito feliz de poder estar aqui, né? A ideia do exame, ela quer ser um elemento de medir a qualidade, né? Mas nunca de excluir ninguém, né? Pensem que o grande excludente dessa história acaba sendo aquele aluno que fica nervoso, aquele aluno, né? E nós estamos aqui para tranquilizar todo mundo, né? Para dar segurança, né? Nós queremos bons profissionais, nós queremos bons irmãos nessa ordem, né? Nessa grande fraternidade que é o AB. Perfeito. É como o senhor disse, a prova da OAB, ela é muito equilibrada, muito razoável, não tem por que os acadêmicos serem medo, é estudar, se preparar durante todo o curso e com confiança e vai dar certo. Eles serão nossos colegas, já são. Já são. Muito obrigada. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau. Obrigada. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.